Olá, eu sou o Marco Meda da Meda Academy, seja bem-vindo a nossa nova série aqui no canal, no YouTube, no Facebook, onde quero que você esteja vendo esse meu vídeo, é a série Despertei. Serão 21 dias, 21 dias onde eu vou trazer para você, a cada dia, uma dica, uma expansão da sua consciência, a possibilidade de você olhar para você sobre um ponto de vista e enxergar se você de verdade está despertando a sua consciência. Hashtag Despertai, desperta aí hoje para os seus valores, você tem olhado para quais valores, que valores motivam você, que valores movem você, hashtag Despertai para a sua família, quanto você tem cuidado só do seu umbigo, das suas coisas, dos seus negócios e desconectado profundamente daquilo de alguma coisa, de alguma forma que pode ser o seu grande motivo, que pode ser o seu grande propósito. Eu não sei ao certo quais são seus sonhos, quais são seus desejos, quais são suas virtudes, seus talentos, mas eu sei que se você potencializar seus sonhos, seus desejos, seus talentos e as suas virtudes em busca desse propósito, você terá sucesso na certa. Porém, desperta aí porque o seu propósito não pode estar desconectado dos seus principais valores. E o valor que eu trago no vídeo de hoje, no vídeo inaugural dessa nossa série, tem a ver com família. Que cuidado você tem dado para a sua família? Eu não digo família só a pessoa que está aí do seu lado, a pessoa que você ama e vê todos os dias, mas há quanto tempo você não visita seus pais? Há quanto tempo você não visita aquele seu tio que mora longe? Hoje, estamos num período muito bom de final de ano e não é à toa que essa série está entrando agora, desperta aí para a conexão com a sua família, desperta aí para a conexão com aquele afilhado, que há muito tempo você batizou e talvez nem lembra mais onde é que ele mora. Quando ele era bebezinho, você batizou aquele afilhado e cadê? Cadê a sua presença? Não é um presente no dia das crianças nem no aniversário que vai fazer a diferença. Hashtag desperta aí para os seus avós. Quantas pessoas aí fora sofrem profundamente por não ter mais os seus avós presentes? Que já partiram para uma outra dimensão, que talvez o divino já levou para uma outra dimensão. Desperta aí, olha de verdade para como você vai cuidar desse seu Natal. Você vai passar o Natal só com amigos, na bebedeira, na manguaça? Ou será que você vai utilizar esse final de ano para você se conectar com a sua família? Para você almoçar com os seus pais? Para você fazer uma ceia de Natal com aquelas pessoas que de verdade você ama profundamente? Hashtag desperta aí para os seus maiores valores. Valores fundamentais. Valores que às vezes eu e você, na rotina, na dinâmica do dia a dia, nós nos desconectamos. Família. O primeiro vídeo inaugural dessa série, sim, traz esse fator fundamental. Porque nós que somos coaches, nós que trabalhamos com terapia, tanto terapia cognitiva como terapia holística, nós descobrimos que de alguma maneira o seu inconsciente, ele vai se mover rumo aos seus objetivos quando você tem um propósito muito forte. Quando você busca um propósito muito forte. E o propósito não é dinheiro. O propósito não é o sucesso sem o engajamento por trás, ligado a algo muito maior. Eu, você e talvez muitas pessoas aí fora, já despertamos. E sabemos que fazemos o que fazemos pelos nossos filhos. Pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos pais. Pela nossa família. Mas talvez você, que está assistindo esse vídeo, ainda não despertou. Ou a pessoa que você vai mandar esse vídeo hoje, talvez ainda não despertou. Manda um hashtag pra ela, hashtag desperta aí. Desperte pros valores fundamentais de família. Serão 21 dias, 5 minutos de vídeo, todos os dias, pra que juntos nós possamos fazer um final de ano despertando ainda mais a nossa consciência. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Que no final do ano eu vou sortear 3. 3 camisetas como essa minha aqui. Eu sou um buscador autêntico. Eu sou um autêntico buscador. Despertei. Te vejo amanhã, no próximo vídeo. E desperta aí. Tchau.